Música Vidas proibidas são as coisas que se tomam Vidas proibidas, vidas proibidas Vidas proibidas são as coisas que se tomam Vidas proibidas fecham-se as saídas Vidas proibidas são as coisas que se tomam Vidas proibidas, vidas proibidas Vidas proibidas são as coisas que se tomam Vidas proibidas Fecham-se as saídas Vidas proibidas, sentidas por debaixo do lençol Privadas de sentimentos, perdidas noites de alcoóol Lamentos escritos, embostidos no perigo orífico São vidas arruinadas por algo antecientífico São abertos para os filhos, quando a escola regressarem São mentores entre o marido e o mulher que levam a usarem Os métodos para esconder os seus escritos cá fora Que os mentais que o parceiro ignora, mas chora Faz tempo que o seu marido ou a esposa os cometendo São vidas proibidas, infetas repletas de arrependimento Do centro do quadro, o quadro dos bons momentos De momentos passados, de presentes sofrimentos Sobrevivem à espera de uma luz que desolumina Que diz, se não este, tem ninguém que os ensine Como a casa vazia, na rua encontra companhia Para fugir um cenário triste, é lá esta alegria É mesmo assim O nome do amor, o ódio, o amor, estão perto São vidas proibidas por um certo Vidas proibidas São escolhas que se tomam Vidas proibidas Vidas proibidas Vidas proibidas São escolhas que se tomam Vidas proibidas Vejam-se as saídas Vidas proibidas Vidas proibidas São escolhas que se tomam Vidas proibidas Vejam-se as saídas Vidas 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 assim não quero Vidas assim não quero Vidas assim não tenho Vidas Vidas destas eu não quero Vidas destas eu não espero Vidas destas eu não aceito O que eu rejeito Minha vida é assim Minha vida é assim Vidas 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 Vidas